Oi gente, que é Bíster Muitos, é mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog E é o seguinte, como assim um vlog às 14 horas, você tá maluca, você tá maluca, você tá maluca É que é o seguinte galera, hoje eu acordei com a brilhante notícia, uma notícia muito boa Que os vídeos voltaram, sim galera, os 29 vídeos que foram deletados voltaram pro canal Eu tô muito feliz, eu queria agradecer toda a equipe da Paramaker e do Youtube também Que me ajudaram a recuperar os vídeos, sério, vocês são incríveis, muito obrigada mesmo E é o seguinte galera, por que que eu tô fazendo esse vlog aqui? Era pra esse vlog sair às 16, eu falei, não, eu não posso postar às 16, eu quero postar às 14 Então lembrando que hoje teremos mais dois vídeos às 16 horas, que vai ser um Beyond Battle Fit Poké E às 18 horas sairá o Skyward Desafios com uma pessoa inédita que nunca apareceu aqui no canal, beleza? Então é o seguinte galera, às 16 e 18, passem aqui no canal que só tem vídeo fera hoje Por que que eu tô fazendo esse vlog? Porque eu quero fazer tipo uma retrospectiva, falar pra vocês os vídeos que foram deletados Porque provavelmente você não viu todos, você não viu todos E dentre desses 29 vídeos, sério, tem acho que no mínimo 27 vídeos feras, mano Só tipo muito da hora, muito da hora Eu não lembrava que tinha tanto vídeo da hora E aí eu fui ver os vídeos lá, cara, só tem vídeo fera Então eu vou fazer como se fosse uma retrospectiva dos vídeos que foram deletados Então, quais são os vídeos que vocês perderam galera? O primeiro vídeo é o Lucky Race Sim, o Lucky Race muito fera com as armas, muito fera mesmo Tivemos três Beauty Battles, três Beauty Battles épicos, muito épicos Dois Skywars, aquele Skywarsinho normal com facecam, pá Dois Skywars Três partidas de cubão de Lucky Block Só que um deles foi a partida mais épica da minha vida Que eu fiz uma coisa incrível na partida E teve, acho que é um dos vídeos com mais views do canal Tivemos dois Lucky Blocks PVPs em dupla Muito bom, muito da hora Tivemos dois vlogs diários No primeiro vlog diário era a festa genina E o segundo vlog diário era eu tomando vacina, velho Tivemos um Lucky Block PVP normal com o Lucas Tivemos o Jogando e Rimando Que é um vídeo que vocês gostaram pra caramba Se você não viu, vale muito a pena ver o Jogando e Rimando Tivemos a música Isolados Que vocês gostaram muito O vídeo já tá com quase 30 mil curtidas Que era a meta que eu coloquei lá no começo Muito obrigada Tivemos Skywars Desafios com Total E depois teve um vídeo de quem que pagou o desafio Pra comer limão com ketchup Tivemos também um vlog que o título era Tiros e Perseguição Que tava tendo uma perseguição pertinho da minha casa E eu tava sendo filmada na televisão E eu fiquei com muito medo Então tá lá, é muito da hora esse vlog Tivemos também um Batalha Contra a Morte Com o Ítalo, com o Matheus e com o Pock Tivemos a versão acústica de Isolados Que foi fera, vocês curtiram a versão acústica Eu gostei mais da versão acústica do que da versão original praticamente Também teve o vídeo de eu ensinando meu pai jogar Minecraft Sim, lá no Vanilla E vocês curtiram bastante Que foi um especial de 70 mil inscritos E por fim, tivemos um especial de 80 mil inscritos Que eu ensinei meu pai a jogar Skywars E ele ganhou e eu perdi Sim, foi tipo uma humilhação total Vão tá todos os vídeos na descrição Eu espero que vocês gostem de todos Todos, todos, todos Vejam qual que é Se você viu aqui um que você não viu Veja, porque tão épicos, beleza? E é isso, teremos mais dois vídeos hoje, como eu disse no começo Então passem aqui às 16h e às 18h Queria agradecer especialmente ao Rezende, Luiz, o Wolf e o Pock Que estavam lá pra tentar me ajudar a recuperar os vídeos Muito obrigado Vocês foram feras e eu consegui finalmente Muito obrigado, um beijinho pra vocês e... Falou!